Vai a caça aí o Subora, em contramão, esquerda do Brandon Vera, e aí taca ali, palma, com o véio, é Fatality! Excepcional, Brandon Vera! Ele está de volta à sua terra natal! De volta às Filipinas, Brandon Vera com um nocaute no primeiro round! Vitória de The Truth, vitória de Brandon Vera!